Ele vai trazer a mensagem e também orar em favor de todos nós. Aleluia! Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Mais palmas que a nossa gente! Aleluia! 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 A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse eu iria pra lá. Agora, Venha o Senhor frente ao frente. Canta aí a tarde e o imenso coral. Venha o José, eu fiz. Abre mim. Eu fiz. Glória a Deus! Glória a Deus! O glória a Deus! É mesmo teu pensamento será a minha grande. Está certo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vem a vida, todos os discípulos, que andaram moleque pegando a balada, imagina abraçar a luta e a árvore, desde o mal, até a alma, Isaac e Jacó, queridos, nos rindos, eu fiz, aí, eu vim, cantando as sombras ao rei, quero esse meu pensamento, será realidade, pois para o abenço. Amém! Aleluia! 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 Jesus está aqui! Aleluia! 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 Amém. Amém. Aleluia. 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 Jesus se faz presente. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais boas que a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Jesus está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje alguém falou teu nome para mim. Glória a Deus. Que você está sofrer tanto assim. Coração vai em pedaços. Foi vencido pelos laços. Dessa vida mal. Foi arrevesado por meu caso. Aceitado pelo espelho da paz. Chora feio de calma. Procurando a paz. Espiou de tecnologia. Lá eu vivi. Eu sempre estанию. Deus te é tuve. E diz que eu vou e sorrir. Que você esteja morreu. É porque eu sempre gostei. Sei que os olhos se perderam no caminho Estar sozinho me entregue a solidão Mas sou Deus que tu não pode tu ver Nesse momento vou abençoar você Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria! Ave Maria, Jesus! Aleluia! Crude meu Deus, aleluia! 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 Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai me tendo iludido em fantasia Foi arrefezado por meu caso Açoitado pelos peitavares Chora o peito e o brilho da alma Eu fui alvo na paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, Filho, eu vou te socorrer Por borda cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só o teu nome a amar Sei que os olhos se perderam no caminho Estar sozinho me entregue à solidão Mas sou Deus que tudo pode viver Nesse momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você